O Instituto Técnico Sobralense, ITES, traz pra você a oportunidade de se qualificar pro mercado de trabalho. Faça agora mesmo sua matrícula para o curso técnico em enfermagem, aqui mesmo em Massapê. Informações com Giovanni ou Jaqueline, de segunda a sábado, em frente ao Bradesco, pelos fones 9255-4757 ou 9242-3130. Vagas limitadas. Não perca mais tempo. Matricule-se hoje mesmo. Curso técnico em enfermagem, aqui mesmo em Massapê. É do Instituto Técnico Sobralense. Últimas vagas. O seu futuro começa aqui.